Oi, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Na Ponta do Lápice. O vídeo de hoje é mais um vídeo da temporada Pokémon aqui no canal. Hoje eu vou desenhar aqui o Zubat, o Pokémon mocego tipo venenoso e voador. Vai ficar bem legal aqui o Zubat. Antes de começar o vídeo aí, se você gosta de canal de desenho, aproveita e já se inscreve no canal, tá bom? Então vamos lá, vou desenhar aqui o Zubat aqui. Vamos lá. Eu vou começar aqui com o corpinho dele aqui, a parte superior aqui da cabeça. Fazer um círculo aqui, oval aqui, bem pequeno. Passar uma linha aqui, vertical, para saber o tamanho do Zubat. Ele é bem pequenininho, deixa o tamanho aqui, tá bom. Bem aqui embaixo, já vou fazer a barriguinha dele bem redondinha, ó. Fazer um círculo bem redondinho aqui. Aqui embaixo, vou fazer a parte, acho que é o rabinho dele, né, ó. Ó, vou puxar uma linha aqui, para o lado direito, ó. Volto afinando, ó. Ó, quando chegar aqui na base, eu deixo um pouquinho mais largo. Mas fazendo sempre um arco aqui, ó, para o lado direito. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o lado de cá, para o lado esquerdo, ó. Vou puxar uma linha aqui, ó, fazendo um arco, para o lado esquerdo, ó. Outro rabinho dele, ó. Volto. O mesmo processo, afinando, ó. Quando chega perto da base, eu deixo mais largo, ó. Eu acho que esse aqui é o rabinho dele. Pronto. Continuando aqui, vou fazer aqui a parte aqui dos olhos aqui dele aqui, ó. Vai ficar nessa região aqui, ó. Vou puxar aqui para o lado direito, ó. Ó. É como fosse tipo uma folhinha, ó. Bem grande. E volta aqui, ó. Faço a mesma coisa aqui do lado esquerdo, ó. Puxar o olhinho aqui do lado esquerdo, ó. Faço tipo uma folha. E fecho aqui. Esse tamanho, ó. Acho que tá bom. Se você tiver uma régua, é bem melhor para fazer do mesmo tamanho, né. Estou fazendo aqui no olho. Aqui. Dentro do olho aqui, ó. Eu faço o mesmo processo, ó. Fecho aqui embaixo, contorno aqui por dentro, ó. Formato da folha, ó. E volto fechando aqui. Faço uma cor desse olhinho aqui, ó. Contorno aqui, ó. E aqui eu contorno aqui, ó. Fazendo o formato da folha dentro do olho, ó. E aqui dentro, eu faço um pequeno círculo aqui na base, ó. Fazendo a mesma coisa aqui, ó. No lado esquerdo, ó. Faço um pequeno círculo aqui na base. Pronto. Os olhinhos do zubate tá prontos. Agora vamos fazer aqui a parte de dentro da boca do zubate, ó. Fechar aqui em cima aqui. Ó. Faço um arco lá pra cima. Ele tá com a boca aberta, ó. Desço. E aqui, ó. Eu dou um subidinho pra cima. Ó, uma onda, ó. Ó, desce. E fecha aqui. Agora eu vou fazer as presas dele, ó. Que é o de dentinho dele aqui, ó. Puxo um aqui pro lado esquerdo, ó. Bem pequeno e afiado, ó. E puxo aqui pro lado direito o outro dentinho dele, ó. Pequeno e afiado. Fazer mais dois dentinhos aqui embaixo, ó. Separado. Puxo aqui, ó, do lado esquerdo, ó. Deixando pequenininho e afiado. E faço a mesma coisa aqui do lado direito, ó. Ó. Pequeno e afiado, ó. E aqui entre os dentes aqui de baixo, ó. Eu vou puxar a língua dele, ó. Faço um arquinho aqui. Ó. Eu vou até diminuir um pouquinho essa parte de baixo aqui, ó. Pronto. E a língua dele vai ser o céu da boca. Agora, continuando aqui o desenho do zubate, ó. Ó. Aqui perto do olho aqui, já desço aqui pra baixo, ó. Ó. Fazendo um arco pra dentro, ó. Mesma coisa aqui, ó. Perto do olho esquerdo, eu faço um arco pra dentro, ó. Tiro aqui pra fora. Já dando forma o contorno do corpo do zubate, ó. E aqui embaixo. Já deixo bem redondinho, ó. Acompanhando o círculo, ó. A parte da barriguinha dele, ó. Fecho aqui perto da cauda. Faço uma cor do lado esquerdo, ó. Contorno aqui a barriguinha gordinha do zubate. Fecho aqui perto da cauda dele aqui, ó. Aqui embaixo eu posso fechar. Pronto. O corpinho aqui do zubate tá pronto, né. Vamos fazer aqui as asas aqui. É bom usar uma régua, mas eu vou fazer aqui no olho aqui, ó. Vou começar aqui, ó. Bem aqui, ó. No finalzinho da boca, ó. Eu já faço um arco aqui pra baixo, ó. Tô uma subida até lá em cima, ó. Ó. É lá em cima mesmo, ó. Bom, essa altura aqui tá boa. E volto fazendo um arco aqui pro lado direito, ó. Fechando aqui pra dentro, ó. A finalzinho dele bem grande. Para aqui. Aqui eu já volto afinando, ó. Deixando bem fino. Seguindo o mesmo percurso, ó. Para aqui. E aqui eu volto também, ó. Seguindo o mesmo percurso, ó. Bem aqui tá bom dessa altura. Vou fazer esse mesmo arco aqui, ó. Só que ele bem menor. Ó. Esse tamanzinho aqui tá bom. Ó. Puxo aqui fazendo uma cor pro lado direito. Um pequeno arco, ó. Ó. Volto contornando, ó. Afinando, ó. E aqui eu já fecho, ó. Contornando aqui, ó. A parte superior da asa do zubate. Aqui embaixo. Eu já posso fazer um arco pra cima. Vou fechar a asa do zubate, ó. Ponta a ponta. E aqui eu também faço a mesma coisa, ó. Faço um arco pra cima. Deixando mais fino aqui na base, ó. Fecho aqui. Pronto. Como eu falei, tiver uma rega melhor, né? Que eu vou fazer no olho aqui, ó. Pronto. Mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos aqui o final. Pronto. Então, vou seguir o mesmo processo, ó. Bem aqui, ó. Um pouquinho abaixo da boca, ó. Já faço um arco pra baixo, ó. Subindo pra cima. Praticamente vai ser da mesma altura, ó. Bem alto lá em cima. E aqui eu volto fazendo um arco aqui, ó. Pra fora, ó. Vai ser também praticamente da mesma altura. Fecho aqui. Aqui eu volto afinando, ó. Contornando aqui a asa aqui. Contorno aqui a parte aqui superior da asa do zubate, ó. E aqui eu já vou, ó. Fazendo um arco pra cima, ó. Fechando a asa do zubate. Faço outro arco aqui, ó. E já fecho aqui. Praticamente é assim que eu quero que fique, né? Que é um rascunho básico. E agora, né? Eu vou finalizar o desenho. Eu vou colorir o zubate. Está a carte final. Se você gostou, aproveita e deixa aquele like aí pra fortalecer, tá bom? Venha conhecer o meu Instagram. Top.art. E eu tenho um grupo lá no Facebook. Youtubers Brasil. Pra você divulgar canal e fazer amizade. Venha fazer parte da nossa família. Então, vamos lá. Vou finalizar aqui o zubate. Daqui a pouco eu volto com o zubate totalmente finalizado. Então, se liga aí no vídeo. Inscreva o zubate. pronto voltei ó olha como ficou bem legal aqui o zubat pokémon ficou show então eu vou assinar aqui ó então valeu até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí